Vamos começar um novo vídeo aí, né? O vídeo de hoje mostrou aqui algumas encomendas que eu pedi pela internet, beleza? E vai servir bastante no serviço. Um, fola cola instantânea, alma super, que a minha já tinha acabado, já estava nos dois últimos tubos. Eu gosto de garantir que não falte, né? E aproveitar enquanto está barato, porque depois que ele subir, fica mais complicado. E o outro é um arame, vamos dizer assim, eu comprei para testar, ver se funciona, pelo menos pra mim, né? Para fazer as molinhas das gaiolas, né? Fazer molinha de batedor, molinha de chaprão, bom, em geral. Fazer mola. Mas não sei se vai ser o que eu queria, né? Poderia ser um arame diversificado, né? Eu não sei se vai ser o certo. Então, bora lá. O que eu comprei, se eu não me engano, foi o 60. Qualquer coisa, vou estar deixando aqui o número dele passando, beleza? O número do arame. Então, bora lá. Dois pacotinhos. Primeiro, esse daqui. Eu até abri ele já, ó. Vocês viram? Veio muito embuchado. Para pouco rolo, né? Esse rolo aqui é diferenciado do que eu tinha aqui. Eu acho que o arame que eu estava trabalhando com ele também, é o arame mais grosso. Deve ser um 0,80 ou um 0,90. Porque ele é mais grosso que esse daqui um pouquinho. Esse daqui é muito fino. Mas muito fino mesmo. Mas bora lá ver se realmente vai funcionar. Esse daqui é em arame inox. Foi o que eu comprei, né? Vamos ver a qualidade dele. Esse arame aqui que eu comprei, pessoal, foi mais para seca, né? É um arame específico para fazer cerca elétrica. Mas, bora rever, rever, rever. Mas bora ver o resultado dele. A gente vai fazendo as molazinhas. Fiz até de uma rasgadazinha muito louca aqui. Vou fazer de tudo para não mostrar meus dados, né? Porque senão vai dar B.O. depois. E bora abrir o outro agora, pessoal. Esse daqui. E porra aqui com a... Eu gosto de tirar ele. Para aproveitar totalmente o saco depois, né? Antes de tudo, pessoal. Comédio de plástico, né? Aqui a garantia que vem. Do pacotamento, né? Eu acho que com esse álcool aqui já ajuda, né? Não, ajuda não. Não sei por que eu tenho essa mania. Vamos lá. Cortar aqui. O caso foi da alma super mesmo que vem. Muitas vezes, quando eu compro, pessoal. Vem com outra... É, outra caixa, né? Uma caixa de papelão comum. Acho que tá aqui. Já veio logo de cara. O pacotamento dela mesmo. Tô parecendo igual criança. Rasgando tudo. Bota pra limpa. Depois, corrigir as informações direitinho. E eu comprei. Dessa vez, foi do mesmo jeito da outra. Feio 14 tubos. 14 não. 12 tubos. Oxi. Aqui. Aqui. Agora, só corrigir agora. Se veio tudo direitinho, né? Ó. Ó, pessoal. Tá graças a que veio ferrado até pela metade do bichinho. Mas, isso aqui é a faixa de resolver. Não, ele veio bem travadozinho. Bem fechado também. Gosto de testar um por um. Pra saber se ele veio com muito aperto. Ou se ele foi aberto antes, né? Quando ele é aberto antes, você puxa aqui assim. Ele trava demais o bico. Ele não quer trouxer. Porque se o cara tiver destrucido, em geral. Pra diminuir a quantidade, né? A gente já tem a noção se o produto foi violado ou não. Pronto. 12 tubos de cola da Alma Super. E o nosso arame inox. Pra nós trabalhar com ele. Pra fazer as molinhas da gaiola. Vamos ver se ele vai ter potência. Ou não, né? Nos próximos vídeos, você não tá vendo o resultado dele. Se eu não me engano, eu comprei esse daqui. Foi o 0,60. Você não me engano? 0,60. Que tem onde... Foi 0,40. Esse daqui é mais fino que o meu aqui, ó. Vamos até comparar logo ele. Com esse meu aqui, ó. Fiz um sistemazinho aí, ó. Pra fazer o rasgo das presilhas. Fazer os cortes dos pontilhados, hein. Que ficou até grosso por acaso. O arame que eu tenho aqui é esse daqui, ó. Inox também, só que é retrifilado, ó. É um inox também, mas não... Acho que esse daqui é de 1 milímetro. Olha a grossura dele, ó. Vamos comparar. Eu acho que dessa vez eu comprei errado, mas vai ficar assim mesmo. Ela é mais fina, ó. Esse daqui, ó. Em comparação, pessoal. Esse daqui é mais fino, ó. Vocês podem ver que esse daqui é até mais grosso. É mais visível, né. E esse, ó. É bem mais fino. Esse daqui deve ser 1 milímetro de espessura. E esse daqui... É... Esse daqui eu faço a mola. Com ele, tem que dar uma torcida. Vamos ver se esse daqui vai ser a mesma coisa. Se torcer ele quebrar, quer dizer que... Não é torcido. Só do jeito que tá aqui já funciona, né. Mas vamos ver resultados depois finais, né. Mas é isso aí, ó. Nosso conteúdo de hoje... É... Material de trabalho, né. Tanto bagaiola, artesanato, em geral, né. Até pra facilitar também o nosso trabalho. Minha última que eu comprei, tá só o bagaço. Mas é isso aí. Até a próxima. E falou!